A diretora da escola de idiomas, Cici Rei, de Dracena, junto ao presidente do Rotary Club, Dracena Imperial, Paulo Sérgio Teixeira, fizeram a entrega do material didático aos alunos do projeto Hope. Hope, que na sua tradução quer dizer esperança, é um projeto que beneficia 13 crianças no aprendizado da língua inglesa. As crianças vieram do projeto Esperança, da igreja presbiteriana. Na parceria, o Rotary Club doou o material didático necessário para as aulas e o Cici Rei doou as aulas e a sua estrutura, para que os alunos pudessem aprender a língua inglesa. Na entrega, além das crianças, também estiveram presentes as professoras Vera e Juliana e a professora de inglês, Patrícia Carino. Sous-titrage Société Radio-Canada